Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo Se você quer que a minha série continue, galerinha Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque, eu já sabe, se você não deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, galera Vai acabar acontecendo igual a série do meu pai Então, meu, deixa o seu like, se inscreve no canal e manda pro seu amigo Sério, é muito importante mesmo isso Então eu conto com cada um de vocês, beleza? Então é isso aí, tamo junto, amo vocês É nóis! Ai, mais um dia de trabalho Eu tô gostando de ser Hokage, tem muita coisa que tá melhorando na vila Daqui a pouco eu vou fazer uma grande reforma, que ninguém vai reconhecer a vila Eu vou deixar ela totalmente moderna Todo mundo vai ficar impressionado com o que eu vou fazer E nem vai gastar dinheiro da população Isso vai ser muito bom, eles vão ver uma nova vida daqui pra frente Ai, ai... Oi, Saruto Você tá bem? Eu tô meio, sabe... Tô meio mal Por quê? O que aconteceu? A energia tá me... Tá me desgastando todo Vovô, você tá ficando doente, vovô Vovô, você tá ficando doente, essa transformação é sua Você tá muito tempo nela Eu sei disso e eu acho que... Eu posso ter desmaiado daqui a pouco Vovô, sai dessa transformação, sai dessa transformação Não consigo Você não consegue? Ainda não Tá Saruto Saruto Oi, oi, oi Depois de ontem eu acredito em você, tá? Como assim acredito em mim? Eu acho que você consegue ganhar daquele cara Você vê potencial pra ganhar daquele... Da parte maligna do Caruto? Sim Certeza? Sim Você acha que só com o treinamento de ontem eu consigo ganhar dele? Eu acho que sim, mas... Se você quiser treinar mais, eu posso te... Não, não, olha o seu estado, vovô Você mal se tá se aguentando em pé O que foi, vovô? Quase caí, calma Vovô, vem aqui pra cima Eu acho melhor você deitar Ficar um pouco deitado Porque você tá muito mal Muito mal mesmo Você acha que eu devo deitar aqui mesmo? Não, vem aqui em cima Eu acho melhor você deitar aqui, ó Cadê... Cadê o berço do Saruto? O do Caruto? Não, do Saruto Cadê o berço dele? Eu não sei onde ele tá Ai, vamos deitar aqui embaixo mesmo Então, deita aqui na minha cama, vovô E fica aqui deitado Porque você tá muito mal Tá Ok Você tem que tentar sair dessa transformação Ou você não Você vai ficar pior, pior, pior E você sabe que você não é de ferro, Tony Você pode ser um grande ninja Mas você não é de ferro Tá, obrigado Meu Deus do céu Eu tô preocupado com você, vovô Tá, eu vou deitar aqui Eu vou só tomar uma água, tá? Você pode ir lá fazer o que você quiser Ah, você viu o Caruto por aí? O Caruto? É Eu levei ele pra escola E depois eu não vi mais ele Não aconteceu nada nesse meio tempo? Ah, ele só é teimoso como sempre Como assim teimoso? O que ele fez? Aquela hora que ele falou que ele... Lembra que eu liguei pra você e ele desligou o telefone? É, acho que ele quebrou o seu telefone, né? Então, conversa com ele sobre isso, tá? O que que aconteceu? Ele quis beijar uma menina força Ele ameaçou ela e tudo E ele falou que ele era o garoto das lendas E você colocou ele de castigo? Coloquei Mas... E ele tá de castigo? Lá, tá, eu vou lá ver ele de castigo ainda Peraí, peraí, cadê ele? Tem um problema Que problema? Olha aqui em cima O que que tem? Vem aqui em cima Ele quebrou isso daqui? O... A parte maligna Talvez o garoto Queira se juntar com ela Pera, você tá querendo me dizer que O garoto quer... Pera, muita coisa pra minha cabeça A parte maligna do garoto salvou ele Tirou ele do castigo E ele quer se juntar com ele de novo? É, ele tá fazendo a gente dizer que a gente é mal contra ele, entendeu? Ah, eu vou lá falar com ele O avô, fica agora na cama Que você tá muito mal Muito mal mesmo Vai descansar E tenta sair dessa forma Por favor, vovô Senão... Meu Deus Ele tá muito mal Jesus, tá Deixa eu então conversar com esse garoto Ah, quem ele pensa que é pra falar assim com o meu avô? Ai, as coisas que ele tá pensando Tá me irritando já Ai, cadê ele? Aonde que ele tá uma hora dessa? Caruto, aonde você está? Eu tô sentindo a sua presença Em algum lugar aqui perto Eu só espero que você não esteja fazendo nada de errado Então você conseguiu resistir Aquilo lá, papai Você Que história é essa que você tá oferecendo Pra se juntar com o meu filho? É porque a gente já foi um só E a gente tem que voltar a ser um só de novo Você não pode impedir isso É a ordem natural das coisas Deixa eu e ele voltar a ser um só O quê? Por que meus ataques da escuridão não estão fazendo nada em você? Você pensa que é o único que é poderoso aqui? Você pensa mesmo que é o único que é poderoso? Toma isso! O quê? O quê? Como que você dominou isso? Como que você dominou isso? Como que você dominou isso? É muito simples O quê que vem essa escuridão? A luz A luz O chacara branco vence você Você não vai conseguir me derrotar só com isso Fique claro Você não vai conseguir me derrotar só com isso Eu não tenho só isso Vamos ver agora que você tá mais fraco Se você ganhou os meus ataques Como que você ficou mais forte? Como que você tem isso? Como que você cai da luz? Como que você tem isso? O quê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quero ver você me acertar aqui dentro A minha bola de escuridão Você nunca vai conseguir me pegar aqui dentro Não adianta nada você ter essa luz Ter esse que nem cai da luz Se você não pode me acertar aqui dentro Escuta bem o que eu tô te falando Se você não me quis como filho Também não vai ter o caroto Em breve Eu vou fazer a cabeça dele Pra eu e ele voltar a ser um só E aí sim você vai ver o meu poder de verdade A gente vai voltar a ser um só Tá me ouvindo? A gente vai voltar a ser um só Você não pode me impedir A gente é o avanço da profecia Volta aqui Volta aqui Volta aqui Adeus papai Depois eu volto Que maldito Que maldito Mas pelo menos eu consegui acertar ele um pouco Pelo menos eu consegui fazer alguma coisa nele Então ele realmente quer fazer o caroto Fazer a cabeça do caroto Pra ele voltar a ser um só com o caroto Eu vou ter que achar esse garoto E falar com ele Eu vou ter que achar ele Em algum lugar ele deve estar Cadê esse garoto agora? Vai, por favor Deixa eu comer esse lábem Eu não tenho dinheiro Marca na conta do meu pai Por favor, por favor, por favor, por favor Eu não posso te dar lábem de graça Ah, já falei Você tem que pagar pelo seu lábem Por favor Ah, eu vou comer de graça mesmo assim Nham, 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 nham Ah, alguém me ajuda Ah, meu Deus do céu Nham, nham, nham Ah, só que bom Esse lábem Obrigado pelo lábem de graça Tiozinho do lábem Mas não foi de graça Ah, claro que foi Eu sou o garoto da profecia Por que que eu tô sentindo A presença do caroto aqui? Ah, muito obrigado pelo lábem de graça Ah, isso é porque o seu garoto da profecia está me dando lábem, né? Ah, alguém me ajuda Ah, ah, caroto? Ah, papapapapai! O que que você tá fazendo aqui? Ah, o que você tá fazendo aqui? Ah, é que eu ganhei alguns lábens do tiozinho do lábem Aí ele tava me dando alguns, né? Tiozinho do lábem Ai, que bom que você chegou Ah, Hokage O seu filho tava me roubando lábem Tava falando que ele era o garoto da profecia e tudo mais Tiozinho do lábem Você ouja falhar isso de mim? Garoto, vem aqui agora Ai, meu Deus do céu, ferrou Você tava roubando o lábem dele? Não, papai É claro que... Não, ele tá mentindo Garoto, você não pode alegar que tudo que você é é o garoto da profecia Que você é isso, que você é aquilo Você não pode fazer isso com as pessoas Você tá me ouvindo? Você me odeia, papai Você quer que eu vá embora? É isso? Eu vou embora, então O meu pai me odeia Ai, garoto, eu não te odeio Não? Claro que não, filho Só que você não pode ficar fazendo essas coisas As pessoas trabalham O tiozinho do lábem, ele vende lábem pra pagar as contas dele E você não pode fazer isso Além do mais, deixa eu falar uma coisa pra ele É... Pode marcar na minha conta tudo que ele consumiu E amanhã eu venho aqui pagar, tudo bem? Ai, muito obrigado Ai, meu Deus E agora? Vem aqui Que história é essa que o senhor tá falando com essa parte maligna Pra voltar a ser um só E tava pensando em voltar a ser um só com ele Quem te falhou isso? Nunca nem vi, papai Ai, o seu bisavô me contou E se você passar em algum momento isso na sua cabeça, garoto Você pode esquecer eu, tudo bem? Porque eu não quero você se envolvendo com aquele garoto Tudo bem? Tá bom, papai Eu vou voltar pra casa Ai, eu vou olhar e dar um... Falhar com o meu bisavô Já que ele é tão linguarudo Tchau, papai Esse moleque não aprende, né? Vou ter que começar a fazer algumas boas lições pra ele Ai, meu Deus do céu